Dá garantia para o eleitor que o senhor vai saber cuidar deles, se eleito for. Então, cada um tem que cuidar da própria vida. Corte rápido. Faca. Petramontina. Eu vou prestar suporte para vocês terem uma vida menos sofrida e para todo mundo prosperar. Eu não garanto que eu vou cuidar de todo mundo, porque isso não é papel do prefeito. O prefeito tem que fazer o quê? Ele tem que devolver benefícios para todo mundo. Cuidar, nós vamos ensinar cada um a ser forte, para não depender do governo. Tchau, tchau.